Totia Meireles morou 30 anos longe do marido. Não é casa, não, é cidade diferente. Eles só juntaram as escovas de dente recentemente. Totia e Jaime Rabakov começaram a se relacionar em 1990 e um ano depois foram morar juntos. Nós não oficializamos no papel, mas desde o dia em que fomos morar juntos me considero casada. Mas em menos de um ano, o médico decidiu que queria sair do Rio de Janeiro. Ele falou assim, ah, eu queria morar no sítio. O sonho dele era morar no sítio. Aí eu falei, eu acho lindo, mas eu não. Jaime então se mudou para o interior do estado, onde abriu um consultório. Já a Totia ficou na capital a duas horas de distância. Além de não gostar de mato, a atriz não podia se ausentar por conta do trabalho. Os dois só se viam aos finais de semana. E nisso a gente passou 30 anos. O início não foi fácil, mas com o tempo o casal conseguiu se organizar. Normalmente era a Jaime que ia encontrar a amada, já que Totia não gostava de passar muito tempo no sítio. Ficava dois ou três dias. No quarto, já queria voltar porque sou mais urbana, não sou do mato. E a atriz nem pensava em mexer nessa dinâmica do seu relacionamento. Mas quando começou a pandemia por conta do coronavírus, Totia entrou em pânico e resolveu se isolar com o marido no sítio. Foi o tempo que eu passei mais tempo com ele, porque o máximo que eu tinha passado com ele era tipo um mês, quando a gente viajava. E ao contrário do que imaginava, ela se adaptou muito bem à vida no campo. Fui gostando de ficar em um lugar onde posso ter espaço, em vez de ficar presa em um apartamento. A qualidade de vida é melhor. Me adaptei. Agora eu amo morar no sítio. Quando tenho que voltar para o Rio, sinto falta daquele lugar. E do maridão também. O relacionamento com o Jaime, que já era bom, melhorou ainda mais com a proximidade. Estamos vivendo o oposto da maioria. É uma novidade. Eu estou adorando. Foi um recasamento. Está sendo muito bom poder dormir abraçadinho todo dia. O casal fez até uma pequena cerimônia para comemorar esse recasamento. Comemoramos com uma pequena festa. É muito bom casar depois de 30 anos juntos. Com a flexibilização, Totia optou por continuar no sítio, ao lado do marido. Ela só deve ficar no Rio quando estiver trabalhando. A atriz garante. Em 32 anos de relacionamento, ela e o marido nunca brigaram. Mas Totia não acredita que isso se deve à distância. Claro que existe o desgaste do dia a dia quando se mora junto. Mas qualquer relação, para dar certo, precisa de respeito. No casamento, como em tudo na vida, o seu direito termina onde começa o do outro. E isso nunca faltou entre o Jaime e eu. Você sabia que Totia Meireles tinha vivido 30 anos longe do marido? Conseguiria manter uma relação dessa forma? Zapiando. Zapiando.